Pela primeira vez em 10 anos de profissão, eu conheci um cabra que errou todas as questões da prova. Putsgril! Eu disse todas? Você não ouviu mal não, ele não acertou nem umazinha sequer. Aí, é pra lascar meio mundo, fala que não. Bora dar um confere na prova desse abençoado pra ver que desgrama de prova é essa e por que ele errou todas as questões? Meu nome é Sidney de Souza, esse é o canal SimPassei, canal que tá ajudando muita raça de aluno a passar de primeira aí com 30 ou 40. Bom, vamos começar esse trem rock, eu tô curioso, recebi essa prova agora, o dono tá morrendo de rir, ele não tá ligando pra esse trem não, mas eu tô curioso pra saber por que que esse cara errou tudo. Analisando as definições abaixo, motor casa, são veículos automotores cuja carroceria seja fechada e destinada a alojamento, o escritório, o comércio ou finalidades análogas? Sim, correto. Motorhome, é isso aí que você tá vendo, e se destina alojamento, escritório ou comércio. Tá certinho essa definição 1. Vamos ver a definição 2. Reboque é um veículo desprovido de tração própria que, pra ser tracionado, se engata no veículo, trator? Sim, reboque é isso que você tá vendo agora. Ele não possui motor e ele é puxado e engatado em algum veículo. Vamos pra definição 3. Semireboque é um veículo também desprovido de tração própria, que, pra ser tracionado, se apoia no veículo trator? Sim, com certeza. Isso daí é um semireboque. Repare que ele não possui motor e ele se apoia, ele apoia parte de si mesmo no veículo trator. Se todas estão corretas, não há alternativa errada. Letra D. Pô, eu achei essa aí mais ou menos, pô. Dá pra acertar, hein, noidão? Hã? Não tomou café antes da prova, não? Mano, tem que tomar café, pô. Vou seguir aí. Ter no mínimo 21 anos e 2 anos na categoria A é requisito para Participar de curso especializado de 30 horas para moto fretista ou moto taxista? Sim. Pra trampar, fazer uns corre com a sua moto, você tem que ter 21 ou mais. Tem que ter 2 anos na categoria A e fazer um curso de 30 anos. Não, 30 dias. Não, 30 horas. 30 horas. Cursos de 30 horas. Ah, tá certa. Vamos ver a B. Trabalhar como motorista de aplicativo? Não, não marca essa não, porque tá incompleta. Hein, chega aí. Vou dar umas ideias nos seus neurônios. Elimine sempre questões incompletas. Anota aí. Bora dar uma pisoiada na C. Dirigir veículo automotor de 2 ou 3 rodas? Ué, que isso? Então quem tem 18, 19, 20 não pode mais pilotar nenhuma moto, não? Ué, mudou a lei? Eu não sabia, não. Sério? Não sabia que tinha mudado a lei, não. Que isso, cara? Sai fora. Vaza fora. Isso aí tá errado, pô. E a D, tadinha. Todas as afirmativas estão erradas. Ué, se A tá certo, então essa D tá sem noção. Ai, tira esse trem fora daí, pô. A certa é a letra A. Pra fazer curso de 30 horas pra moto fretista e moto taxista, precisa ter 21 anos ou mais de 2 anos na categoria A. Você marcou qual, doidão? D? Ih, não é D não, pô. Que isso? Aí agora falando sério. Montei um material de estudos insano. Pra não acontecer com você o que aconteceu com esse cabra aí. Meu material tem 900 questões de provas reais corrigidas, explicadas com dicas e macetes. E tem mais. Eu te mando áudios com explicação de matéria. Só o que cai em provas, sangue bom. Entre em contato comigo. Meu telefone tá aí na tela. Me chama no zap. Compra meu material. Que você passa. Simples assim. Vamos pra próxima. Categoria de habilitação. É. Permite ao habilitado. Conduzir qualquer veículo de qualquer categoria. Não. Quem tem categoria. É. Zim. Sozinho. Só o E. Não pode pilotar moto de nenhum tipo de espécie. De tamanho. Nem chineirazinha cinquentinha. Não. Para pilotar moto. Tem T. A. Vamos ver a letra C. Conduzir quaisquer tipos de veículos. E pode parar de ler. Galera. Tá repetindo a letra A. Isso aí. Não tem gente que escorrega nesse trem. Não vê que é repetição. E se a letra D afirma que todas estão certas. Não pode ser essa opção. Porque A e C estão erradas. Então a certa é a letra B. Habilitação categoria E. Permite conduzir caminhão trator. Com semi reboque apoiado. Que transporte 40 passageiros. Deixa eu ver qual que você marcou aqui sangue. Letra D de novo. Ih. Escorregou no leite azedo. Não faz isso não. Maluco. Aí. Se tá gostando da aula do conteúdo. Se inscreva no canal. De custo o quê? Deixa uma inscrição aí. Galerinha. Pô. Pra ajudar. Vai incentivar. Continuar produzindo conteúdo aqui no canal. Ah. Se você ver vídeo pro ar. Víde pro ar. E não tem inscrição. Desanima. Pô. Faz sua inscrição aí. Senta o dedo aí no botãozinho embaixo. Se inscreva no canal. E depois que passa na prova do DETRAN com 30. Não desescreve não. Pô. Vai. Ajuda aí. Quarta questão que o nosso nobre amigo errou. A não obtenção da CNH por motivo de cometimento de infração gravíssima no período permissionário implica ao candidato o reinício de todo o processo de habilitação após o prazo de ou iluminado. Você deve ter errado essa porque você não prestou atenção. Não obter CNH porque cometeu infração gravíssima no período de PPD te obriga a refazer toda a bagaceira. E não precisa esperar. Você pode fazer isso imediatamente. Não. Imediatamente não. Tem que ter grana. Tem que ter dinheiro pra recomeçar. Pra pagar as taxinhas. Né? As taxinhas da autoescola, do DETRAN, da telemetria. Taxa de oxigênio. Taxa de pensamento. Taxa de vento. É letra C. A qualquer tempo você pode reiniciar o processo, galera. Vamos pra quinta questão que o nosso nobre amigo errou. Exige-se 21 anos ou mais inexistência de mais de uma infração gravíssima para trabalhar como motorista de aplicativos? Que aplicativo? Quando não explica, você descarta. Galera, anota essa dica aí. Não conto pra ninguém, não. Não explicou direito? Joga a questão fora. A opção fora. Reiniciar o processo de habilitação após cassação da CNH. Pra tirar nova CNH, depois que você toma cassação, exige-se tempo de espera de dois anos. Não exige-se idade mínima, não. Descarta. Eu acho que eu falei errado aqui. Falei pelo nariz. Descarta essa aí. Letra C. Reiniciar o processo de habilitação após suspensão da CNH. E desde quando, pra você sair da suspensão, você tem que reiniciar o processo? Pra você sair da suspensão, você faz custo de reciclagem. Entendeu? Aí sim. Pô, cara, errou essa aí, pô. Então, a C até a D, pessoal. Se exige 21 anos ou mais inexistência, ou seja, que não pode ter mais de uma infração gravíssima pra trabalhar com transporte de produtos perigosos. Qual que você marcou aí, Zezinho? Deixa eu ver. Ah, caiu da árvore de novo. Eu fico triste quando eu me despego da árvore assim, pô. Vamos seguir. Vamos ver a sexta questão. Nosso amigo errou. Veículos destinados a aprendizagem e exame de direção veicular deverão apresentar... Letra B. Um assento e um cinto de segurança extra? Não. Letra C. Airbags para condutor e passageiro? Não. Letra D. Dispositivos de segurança contra impactos melhorados? Não. Até que deveria ter uns esquemas de proteção extra aí pra dar aula, porque tem certos indivíduos que quando vem pra aula prática acha que tá no autódromo. Quer fazer o que quiser, faz o que acha que pode, o que deve, o que quer, o que pensa. A pessoa é muito doida. Eu acho que certos instrutores práticos deveriam ganhar 10 mil contos pra aturar certos indivíduos. Então, se eliminamos B, C e D, sobra qual, galera? Sobra A, pô. Veículos de aprendizagem e exame de direção devem ter duplo comando de freio e tarja de identificação com 20 centímetros. Vamos ver qual o Pedrinho marcou? C. Ô, Pedrinho. Você fez a prova com pressa, Zé? Não, pô, não faz isso não, Marcelo. Ah, caramba. Hein? Pra que pressa? Noite é uma criança. Não é que tá de pressa fazer prova com pressa, pô. Vamos continuar aí. Sétima questão que o Sangue Bom errou. Advertência por escrito poderá ser aplicada pelo agente de trânsito ao condutor do veículo quando letra A, quando se tratar de infrações leves, desde que não haja outra anotada no prontuário no período dos últimos 12 meses, tá incompleto. Descarta. Letra B. Se tratar de infrações médias desde que não haja outra no período de 12 meses, tá incompleta de novo. Descarta. Eu já ensinei neste vídeo mais uns 344 deste canal que, quando a questão tiver uma opção incompleta, incerta, deixando o treino no ar, descarta. Não é não. Elimina esse trem. Vamos ver a letra D. Quando se tratar de primeira infração do condutor, tá incompleta também. Faz a fora. Tá falando de primeira. Qual primeira? Em primeira leve, primeira grave, primeira gravíssima. Deixou no ar, deixou em tempo. Olha a passarinha dessa que tá ouvindo aí, galera. Nossa senhora, cantou aqui na janela. Quando tiver incompleta, você descarta. Então é a letra C. Só sobra ela. Advertência por escrito. É aplicada em infrações leves ou médias desde que não haja outra no período dos últimos 12 meses. Essa sim tá completa. Você marcou qual, mané? Letra A. Não, mané. Puta merda. Esqueceu de tomar café. Com certeza dormiu lá na prova. Cochilou em cima da bancada, em cima do teclado do computador lá. Puta merda. Vamos continuar. Vocês não fazem ideia. Deixa eu falar rapidinho. Vocês não fazem ideia. Mas pra produzir um vídeo de 15 minutos pro canal, eu gasto 2 dias da minha vidinha. Dá uma retribuída aí. Vai aqui embaixo, deixa um comentário qualquer pra mostrar assim pro YouTube. Pô, YouTube. Esse cara aí é sagaz, hein? Insano, hein? Ele só traz questões de provas reais aqui pra gente. Então, ó. Distribui o vídeo dele aí, então, pra galera no YouTube. Pô, amante esse recado do Pitube aí, galera. Vai aqui embaixo, deixa um comentário. Não te custa nada. Mas me ajuda um monte. Um comentário. Aqui, ó. Vai lá. Deixa aí pra mim fazendo um favor. Pô, 2 dias da minha vida aqui pra trazer conteúdo pra vocês. Fora que eu fico procurando essas provas, pô. Vamos seguir. Analise as afirmativas abaixo, pessoal. Conduzir veículo descalço é uma infração grave? Mentira. Isso nem é infração. Quanto mais, grave. Afirmativa 2. Em nenhuma situação é permitido o transporte de crianças cinco anos em banco da frente de veículo. Mentira também. Pô, esse pessoal mente não fica nem vermelho, nem corado. Tem três exceções no Código de Trânsito Brasileiro que permite, sim, criança no banco da frente dos veículos. Tá? Isso é mentira. Vai, eu não acredito nesse trem, não. Vamos ver a afirmativa 3. Em nenhuma circunstância é permitido a ultrapassagem pela direita de outro veículo. Cruz, credo, mente na lata. Nem fica com vergonha. Não. Mentira. Pode se impor. Se o veículo da frente estiver sinalizando conversão à esquerda, neste caso o veículo de trás pode ultrapassar pela direita. As três estão erradas. Todas estão erradas. A correta é que se afirme em nenhuma. Letra C. Nona questão que o abençoado errou. As placas de sinalização quanto à sua função classificam-se. Essa é fácil, galera. Letra D. Regulamentação, advertência e indicação. Sério, Juca? Serrou essa? Sério? Regulamentação, advertência e indicação. Era só lembrar de Rai, seu primo. Chato pra caramba que chega no churrasco e fica no saco. Rai. Regulamentação, advertência e indicação. Eu ensino isso aqui no curso do canal. Nos cursos, nos vídeos do canal. Até errei aqui. Hein, rapidinho. Eu tenho que mandar um salve pra uma amiga minha que pediu lá no WhatsApp que eu mandasse o salve pra ela aqui no vídeo. Só que deixa eu falar. Eu apaguei seu nome e esqueci. E pô, eu recebo 250 mensagens por dia. Foi mal. Mas você sabe que é você. Você, minha amiga, que manda áudio pra mim, me paramerizando, me elogiando sempre. Salve pra você e pra sua terra aí. Me perdoa. Eu esqueci o seu nome. Hein, depois desse vídeo, me chama lá no zap me xingando. Pode xingar. Pode xingar. Não tem problema não. Uma xinga mesmo. Vai lá me chamar no zap depois. Agora não. Depois que o vídeo terminar. Salve pra você, amiga. Um abraço. Perdão. Eu esqueci o seu nome. Eu apaguei a mensagem que você me mandou. Sem querer. Vamos ver aí a décima que o Juca errou. Linha dupla seccionada em forma Q. É proibida a ultrapassagem? Não, galera. Proibição de ultrapassagem é feita com linha contínua. Essa aí. Letra B. É permitida a ultrapassagem? Não. Permissão de ultrapassagem é feita com uma linha pontilhada. Essa aí. A via é de mão dupla? Não. O que informa a via de mão dupla é a cor da faixa. Amarela. Não o formato dela. Tipo essa que você tá vendo aí agora nas suas faces, nos seus olhos, na sua frente. Então se eliminamos a B e C, a certa é a D. Linha dupla seccionada informa que naquele trecho a faixa é reversível no contrafluxo. É, vamos ver qual que o nosso amigo marcou. B de bola. Não, Zezinho. Faz isso não, meu amigo. B pegadinha. E mais uma coisa. Faltam 20 questões pra corrigir, mas vamos deixar pro próximo vídeo. Porque não tem gente que vem aqui nos comentários e reclama. Mas esses vídeos, se eu tenho uns 40 minutos, eu nem tenho esse tempo todo das minhas vidas. Então, vamos dividir em dois vídeos que fica melhor. E aí a pessoa não reclama. Aí, galera, se inscreva no canal. Você ajuda o canal e fica por dentro de todos os vídeos, todas as aulas que eu posto aqui. Toda segunda tem aula nova. Valeu! Aqui. Se liga nesse vídeo aqui, ó. Separei pra você. Aqui tem tudo que você precisa pra passar. Pra passar direto. Valeu! Próximo vídeo, continue corrigindo a prova do nosso amigo aí. Tchau! Um abraço!